É, já tava no chaco, tá a volta aqui A exceção de saco hoje Prepara que eu já tô me levando Ei, você tá aí? Vitor, nas ilhas, minha, vocês vão Se eu não me enganar, vou Se eu não me enganar, vou Se eu não me enganar, vou Só o que me engana, vou Se eu não me enganar, vou Se eu não me enganar, vou Não me enganar, vou Deixa, deixa mesmo Descobrimento Vai me enganar, vai me enganar No ar, vai me enganar Vai me enganar, isso que eu não me enganar Já passou, vó Teu negócio, vai me enganar Deixa, deixa mesmo E quando se der corda já passou Quando olhar pra trás já foi morto E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O primeiro passo é na alma me atender O terceiro é se arrepender Se me dói, me dói, me dói, me dói E deixa, deixa mesmo de ser o amor Vai achando a gente pra até a hora Vai tentar ouvir a porta desse amor Quando se der corda já passou Deixa, deixa mesmo de ser o amor Vai achando a gente pra até a hora E quando se der corda já passou Quando olhar pra trás já foi morto E quando se der corda já passou Quando olhar pra trás já foi morto Quem gostou bateu com a mãe, gente? Quem gostou? Obrigado, viu? Quem gostou? Quem gostou? Quem gostou? Quando se der corda já foi morto Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se ver você eu sou E se der corda já foi morto Aquele pauzinho maroto E se der corda já foi morto Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se der corda já foi morto E se der corda já foi morto E se der corda já foi morto Termina comigo antes E se der corda já foi morto E se der corda já foi morto E se der corda já foi morto Deixa eu apresentar essa banda maravilhosa Jigy Cê sabe onde tá entrando sem correr comigo Cê sabe que vai dar o tempo que eu quero vir Posso estar ali pegando um pouco e chamando Se ele ligar lá com tudo e vou lá Tô de confusão, tem a sentimento lá Vivendo com tudo, vizinha não volta pra mim e passar Posso estar ali pegando um pouco e chamando Se ele ligar E aí? Não quer dizer, sou, sou, sou Olheu seu caldo, espero que eu vou lá Cê tá preparada pra jogar no choro Quando eu só regra lá no meu valor Me ajuda, faz meu peito Te atento, tem só gostou Me ajuda, faz meu peito Te atento, tem só gostou Me ajuda, faz meu peito Me ajuda, faz meu peito Me ajuda, faz meu peito Te atento, tem só gostou Se ele ligar lá com tudo e vou lá Me ajuda, faz meu peito Me ajuda, faz meu peito Se ele ligar Se ele ligar Não quer dizer, sou, sou, olheu Por isso não espero que eu não posso Se ele ligar, não quer dizer, sou, olheu Senta preparada pra jogar no choro Quando eu só regra lá no meu valor Me ajuda, faz meu peito Me ajuda, faz meu peito Tira meu peito Se ele ligar, não quer dizer, sou, olheu Senta preparada pra jogar no choro Quando eu só regra lá no meu valor Me ajuda, faz meu peito Te atento, tem só gostou Me ajuda, faz meu peito Se ele ligar, faz meu peito Se ele ligar, faz meu peito Não me vejo Chama na pinha, meu peito Amiga, é você mesmo Eu coloco atrás de uma calça com você Depois você vai me falar onde você comprou De verdade, real mesmo Não encontra essa calça Eu tô querendo mesmo Não, mas as pernas também tem que ir Não, não acho nem o tamanho, nada Meu perna com a calça As pernas dela também Real Éastião Não, não acho não Tá ab Effendi Tem que ir